Olá, meu nome é Sueli Guimarães e seja bem-vindo a Um Minuto Mais Rico. Dicas fáceis, práticas e, acima de tudo, inteligentes de economia para você ficar a cada minuto mais rico. Já se inscreveu no canal? Se inscreve, é muito importante. Assim, todas as vezes que chegar um conteúdo fresquinho, você vai ser informado. E se você gostou do conteúdo, dá aquela curtida, compartilha. Afinal de contas, ser generoso é ser a cada minuto mais rico. Esse vídeo é para você que mora ou em área urbana ou em área próxima a matas e florestas. Com o avanço imobiliário das cidades, a gente acabou desapropriando os bichinhos, o habitat natural deles. E muitos deles acabam buscando abrigo ou construir as suas casas dentro das nossas casas. Alguns deles não causam problemas, mas outros podem causar sérios problemas. Isso se a pessoa for alérgica e, além de tudo, a picada deles machuca. Eu estou falando dos famosos marimbondos ou vespas. Marimbondo é um tipo de vespa. Eles são muito comuns nas áreas urbanas e a gente acaba tendo que tirar eles das nossas casas. Porque se eles se sentem atacados, eles atacam. E aí a picada dói, especialmente, como eu já falei, se você for alérgico. Meu avô, quando se mudou para cá, eu moro perto de área de floresta, ele usava exatamente essa barra de ferro com isso aqui, colocava querosene, tocava fogo e tirava as casas de marimbondos dos locais em que eles faziam as casas. Além de extremamente perigoso, colocava em risco a vida da gente, isso aqui podia explodir, podia pegar fogo na casa. Você também agredia, de uma certa forma, você também matava os marimbondos. Era uma coisa desnecessária. Com o passar do tempo, eu fui pesquisando uma forma mais inteligente de você afastar esses animais sem você causar nenhum tipo de dano propriamente a eles. E foi aí que eu, pesquisando, descobri que as vespas, ou os marimbondos, eles odeiam perfumes muito fortes, que irritam muito a eles. E aí que eu desenvolvi a técnica do perfume rançoso. Vocês sabem que eu já tinha falado numa outra dica sobre como manter os seus perfumes. Mas os perfumes que ficam rançosos, aqueles que foram expostos ao sol e que ficam com aquele cheiro esquisito, não tem mais como você usar. Mas tem como você usar para espantar os marimbondos. Isso aí vai ser aplicado no caso de casas que são pequenas, tá? Se você tem na sua casa, no seu apartamento, um enxame de marimbondos, casas enormes, não faça isso. Aí você vai ter que chamar o corpo de bombeiros. Mas isso aqui é para casas pequenas, que se você sempre mantiver fazendo de tempos em tempos, a cada três, quatro meses, seis meses, você vai ver que as casas vão ficando cada vez menores. E aí eles vão optar por fazer a casinha deles em outros lugares. E aí vem como proceder. Então você com uma espátula, você tem que arrancar pendúculo, que é essa coisinha aqui, tá vendo? Que prende a casa. Eu tenho que ter uma espátula muito grande, vou pegar uma menor. Aí você faz assim e arranca. Tem que arrancar todos, tem que remover o resto todo da casa. Você removeu todo o resto da casa? Ó, tem certeza? Você ainda pode ir com a mão assim e arrancar tudo. Tem que arrancar tudo. Então é muito importante dois cuidados. Fazer isso sempre com duas pessoas. Nunca faça isso sozinho. Separa antes o seu material. Usa um tênis apropriado para você subir, se você for subir em escadas. Desenvolva uma rota de fuga, que é para, se eu tiver que sair por onde eu saio, deixa tudo livre em volta. Não se arrisca, tá? Essa é uma dica prática, econômica, mas são para casos pequenos. Se for enxame, não se arrisca porque não vale a pena. E aí, gostaram da dica? Compartilhe. Torne essa dica popular para que mais e mais pessoas possam afugentar os marimbons de forma prática e inteligente.